Se você está acompanhando o curso Restaurater, se você está acompanhando essa edição histórica do R5A, do Restaurater 5 anos, você vai ver grandes empresários falando aqui nesse material sobre os sucessos que tiveram. Esses empresários que estão falando aqui são alunos da EGR, eles são EGRs. E mais, eles são replicadores deste conhecimento. Quando eu replico o conhecimento, quando eu cresço o conhecimento, quando eu passo para o outro, quando eu treino, a minha equipe, quando eu estruturo esse conhecimento dentro de mim, as habilidades necessárias, e ofereço isso para o meu negócio, para as pessoas que trabalham comigo, esse é o momento em que eu estou iluminando o caminho das pessoas com essa lanterna do conhecimento.